Enigma do Oriente Enigma do Oriente Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar e se demora Então pessoal, presta atenção aqui, você que escolheu a opção número 1 aqui Se essa pessoa vai te procurar, pessoal, veja bem Aqui fala sim, vocês estão separados, há um bloqueio sim, alguma coisa tirou a estabilidade de vocês Essa pessoa te ama sim, ela te vigia Veja que você está fazendo feitiço para essa pessoa te procurar para acabar com esse afastamento Feitiço está sendo feito sim aqui, para a maioria das energias Posso te falar que essa pessoa vai te procurar sim, porém demora um pouco, não é tão rápido Muito, muito, porque você está fazendo orações, rezas ou simpatias Muita gente está usando de trabalhos espirituais aqui, vai haver uma procura sim Uma outra situação aqui que eu posso te falar é o seguinte Pessoas que estão separadas, haverá uma estabilidade sim em relação a essa pessoa aqui Mas pede para você tomar cuidado, para você ter um pouco de atenção E ver se você não também está errando com essa pessoa Há sentimentos aqui, vocês vão renovar a história de vocês Mas aqui pede para você ter certeza do que você quer Desculpa pessoal Mas sim, haverá uma procura, mas como eu falei, demora um pouco Mas sim, você vai ser contemplado Dona Maria Padilha, vem te dizer aqui que essa pessoa vai te procurar sim Deixe o seu nome na corrente de oração para Dona Maria Padilha abençoar você Abrir seus caminhos e trazer tudo que é seu por merecimento, tá bom? Salve Dona Maria Padilha Vamos para a opção número 2, a pombogira cigana Se essa pessoa aqui vai te procurar Mentaliza por favor a sua situação Vamos ver que a pombogira cigana é se essa pessoa vai te procurar Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Mentaliza essa pessoa por favor Salve Pombogira Cigana Então pessoal A pombogira cigana traz para você a seguinte mensagem Vai sim haver essa procura, não demora Aqui eu vejo uma grande mudança acontecendo Vocês tendo sim uma paixão Vocês tendo uma sorte grande com essa pessoa Eu vejo total possibilidade de vocês morarem juntos Namorarem ou casarem Adapte a sua situação Aqui existe amor de verdade nessa relação aqui Essa pessoa sim vai passar por cima do orgulho dela E vai te procurar porque existe amor, existem sentimentos Existe total a probabilidade de vocês terem um relacionamento É uma pessoa que quando pensa em você Ela entende que o melhor ainda está por vir Vai ter um encontro íntimo entre vocês também Essa finalização realmente vai acabar Eu vejo aqui muita sorte no caminho de vocês com essa pessoa Vejo as celebrações Vejo um recomeço e uma energia de prosperidade para vocês Vem notícias aqui para vocês, notícias boas Essa pessoa é uma pessoa que vai querer sim Um envolvimento grande com você novamente Eu vejo uma estabilidade, uma segurança nessa relação Com sorte, com amor, com desejo Eu vejo realmente essa pessoa passando por cima do orgulho dela E você tendo sucesso com essa pessoa que já tem ciúme de você também Só que é uma pessoa muito orgulhosa para poder assumir alguma coisa Assumir o que sente, né, que eu falo Mas sim, vocês vão ter, assim, uma nova oportunidade com esse ser humano Tá? Para quem nunca teve nada, você vai ter uma oportunidade com essa pessoa aqui Então aqui está muito forte para essa procura acontecer E aqui não demora Então, desde já, coloque o seu nome aí para a Pombogira Cigana te abençoar Que a Pombogira Cigana abra os seus caminhos Te traga felicidade, paz e prosperidade Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp é o 98655-6776 São 5 perguntas que são respondidas pelo áudio via WhatsApp, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês Vamos agora para a opção do Sr. José Pilintra Se essa pessoa vai te procurar e se demora Mentaliza a pessoa, por favor, gente Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Vamos ver se essa pessoa vai te procurar Traz a energia dessa pessoa para cá Saravá, Sr. José Pilintra Opa Sr. José é danado, né? Aqui vai, aqui já, com certeza Pode soltar fogos aí, pessoal Então, pessoal Sr. José Pilintra manda te dizer o seguinte Essa pessoa vai te mandar mensagem, sim Vai te mandar mensagem, já planeja isso É uma pessoa que ela vai, sim, acabar com esse afastamento Com esse bloqueio Muitos aqui estão afastados, não estão se falando Essa pessoa volta para os seus caminhos, não demora É uma pessoa que ela procura saber tudo de você É uma pessoa ciumenta, uma pessoa orgulhosa Uma pessoa que, longe de você, não está passando um bom caminho O caminho está cheio de espinhas Mas esse corte que o ovo também mexeu muito com ela Existe amor e ela quer acabar com esse corte E vejo aqui uma estabilidade chegando para vocês Aonde vem uma mensagem positiva, uma harmonia entre vocês Bons momentos serão vividos para você que escolheu aqui Essa opção Aqui serve para quem já teve relacionamento Aqui serve para quem está conhecendo, a pessoa sumiu Aqui, sim, haverá uma procura Não demora, é uma coisa rapidinha Vocês estão no caminho, usando outros, tá? Vocês estão com caminhos cruzados É o que o senhor José Pilintra traz para você Deixe seu nome na corrente de oração Para que o senhor José possa, sim, trazer para vocês Alegrias, felicidades, amor Salva a energia do senhor José Pilintra Gratidão, senhor José Vamos agora para a opção 4 do meu senhor Tranca Rua Salve, senhor Tranca Rua Mas antes de mais nada, participe da promoção Aonde eu respondo as cinco perguntinhas 2198-655-6776 Opção 4, senhor Tranca Rua Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora, pessoal Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, por favor Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora Salve seu Tranca Rua Mentaliza aí, por favor Todas as tiragens saem o osso Então, pessoal O senhor Tranca Rua fala para você o seguinte Se a pessoa pensa muito em você Pensa acabar com esse bloqueio Se a pessoa é uma pessoa que gosta de você Você está no pensamento dela Existe uma conexão entre vocês Mas também aqui há uma energia de bloqueio Há uma energia de afastamento Há toda uma energia de angústia Aqui existe sentimento, sim Vocês gostam, sim, um do outro Essa pessoa pensa em você com carinho Pensa em você com amor Mas é uma pessoa muito orgulhosa também, né É uma pessoa orgulhosa Uma pessoa autoritária, mandona É uma pessoa ciumenta Mas te ama muito, muito, muito E por esse amor ser tão grande Por essa paixão ser uma coisa tão forte Essa pessoa não tem controle, muitas vezes, das emoções dela Ela vai sim te mandar uma mensagem Vai sim se comunicar com você Não vai se comunicar demonstrando muito o que sente Não espere isso Mas ela vai tentar se aproximar do jeito dela Entendeu? Sem assumir para você que é o que ela quer fazer Mas isso vai te trazer uma surpresa muito grande E vejo, sim, vocês entrando numa sintonia Onde vocês vão ter, sim, um equilíbrio maior Se eu tranca a roupa, eu falo para você Que essa situação aqui tem, sim, amor Para quem está conhecendo uma pessoa Essa pessoa já pensa em você Ela está resolvendo algum tipo de obstáculos Algum tipo de empecilhos Para poder ficar livre para você Essa pessoa tem até um certo medo De perder esse momento com você Por isso que ela vai agir com rapidez Querendo, sim, aproveitar essa oportunidade Para viver esse amor com você Porque essa pessoa já está envolvida com você Gosta de você Então vejo, sim, ela se permitindo Agilizar as coisas para poder te procurar E aqui também não demora, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like, ative o sininho Se inscreva em nosso canal Para você sempre ficar ligado nos nossos vídeos, tá bom? Gratidão a todos vocês que fazem nesse canal um grande sucesso Coloque o seu nome na corrente de oração aí Para que o senhor tranca a rua Abençoe seus caminhos E realmente estraga tudo que é seu Por merecimento, gratidão A För necessidade é minha ação Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Minato Molata Clavors Eu nunca 20 10 23 20 13 Tchau, tchau.